Márcio, é importante que o eleitor conheça o candidato, mais um espaço aqui para você poder falar sobre isso. Você é servidor público, tem uma história, eu queria que você me falasse um pouco da sua história, desde onde você começou, a partir de quando você entrou no serviço público. Mas antes de entrar no serviço público, minha mãe é de Mocaju, meu pai é de Fametá, quando se gasaram, vieram para Belém, nós sim, Belém do Pará, tive toda a minha infância ali no Bastô. Isso, falamos já no início da história, né? E com oito anos... O pai é do interior. Isso, o interior. Aí vieram, eu sou do Guamá, meu pai e minha mãe moraram no Guamá, e lá no Guamá, meu pai montou uma pequena fábrica de picolé e sorvete. Então, desde oito anos de idade, eu com oito, meu irmão com dez anos, atualmente ele é coronel da Polícia Militar, nós trabalhamos ajudando meu pai nessa pequena fábrica de Coré e sorvete. Aos dezessete anos, eu tive a oportunidade, através de um projeto, o Papa João XXIII, um projeto Bom Menino, da Fundação Papa João XXIII, eu consegui um estágio no banco. Eu fui ser office boy com dezessete anos no banco, Banco Fortaleza, onde ainda não existe mais. E eu me agarrei naquela oportunidade, e com as dezoito anos me tornei bancário. Eu entrei com o office boy, fiquei doze anos na atuação financeira e saí como gerente. E, quando me tornei gerente, fui captado pela multinacional. Deixa eu entender, tu começou como office boy, chegou gerente. Isso é uma boa história. Quem vem do interior e também vem da periferia, a gente tem que se agarrar. Não, tem que se agarrar por minha idade. Então, eu sei o que é acordar cedo, não é cedo para ir trabalhar, desde os oito anos de idade, quando tenho a oportunidade de me tornar bancário, né? Porque as áreas do office boy, é só o estágio, ganhar meio salário. É importante que conhece você aí da população, sabe o que as pessoas precisam. Então, eu me agarrei nessa oportunidade, entrei com o office boy, sei como gerente. Me tornei gerente, um dos clientes, trabalhava em uma multinacional, uma indústria farmacêutica com a Suíça, e gostou do meu desempenho dentro do banco e fez o convite para representar a indústria farmacêutica aqui no Pará. Eu aceitei de pronto, trabalhei três anos em uma multinacional, então sei muito bem o que é uma empresa nacional, o que é uma empresa multinacional. Só que nessas andanças pelo estado do Pará, já pela indústria farmacêutica, quando eu passei na BR, me apaixonei por uma viatura azul, amarela, eu quero ser aquilo ali. É a viatura do estado da BR Federal.